Boa tarde, Nico! Meu nome é Adilson, aqui de Capelinha. Manda um abraço pra galera de Capelinha. Alô, Capelinha! Tamo junto, Capelinha! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Manda um balanço para o meu irmão, que é seu fã. Ah, é? Chegou de viagem já querendo assistir o programa, viu aí, Mone? Pessoal, chega na rodoviária e já vai correndo. Táxi, táxi. Chama o aplicativo. Você mora onde? Ô moço, o senhor pode acelerar? Chegar mais rápido? Porque o balanço já vai começar agora, 11h50. Quem chega de viagem é desse jeito, tá? Aqui em casa não perdemos nem o dia do seu programa. Ele é nota mil! Parabéns pra você e toda a sua equipe. O nome dele é Derli. Alô, Derli! Tamo junto! Derli chegou de viagem. Olha lá como é que ele assiste o balanço, rapaz. Escora, hã? Não pode ter travesseiro não, hein? Se não cochila, principalmente quando for dia de segunda. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui em casa, todos estamos antenados na telinha com você. Lucinha de Teó. Lucinha, um beijo pra você. Tá todo mundo em tchó-tchó. Antenado comigo aí. A gente fala aqui. Tote! Próxima! Nico! Oi! Manda um beijo pra meu esposo e meu filho. Os homens da minha vida. Felipe e Conrado. Te acompanhamos sempre. Luísa Rodrigues. Ô, Luísa, um beijo pra você. Um beijo pra o Felipe e pra o Conrado. E eu posso ver se vocês foram nessa festa, nesse sítio aí. Churrascada, vocês me chamam, tá? É! Próxima! Olha lá na maninha, o palmeirense, ó. Oi, Nico, um abraço. Teu programa é mil! Manda um abraço pro pessoal do bairro Figueira, governador, Valadares. Alô, Matheus! Alô, Figueira! Tamo junto! Lá no Figueira, todo mundo é palmeirense, sabia? Figueira, Castanheira, Tiradentes, a região toda ali. Ah, você não é não, você é flamenguista. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Cleide, de Teó Flotone. É outra Cleide. Primeiro eu tava falando da Cleide, que tá operada aqui em Valadares. Mulher do pecinha. Essa é a outra Cleide, do bairro Joaquim Pedrosa. Manda um boa tarde para a minha mãe, Vilma. Ela não deixa de assistir seu programa um só dia, pois você e sua equipe são nota mil! Cleide! Beijo pra você e pra sua mamãe! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Márcia do Jardim do Trevo. Ô, Márcia, nós mostramos o Jardim do Trevo hoje na abertura do BG aqui, homenagem especial. Quero mandar um abraço para vocês e para Santa Catarina, meu colega Cal e Ronilson, e para a prima deles. Ó, todo mundo ligado no BG. Receba nosso cheiro aí! Que homem, gente! Que homem, com o olho fechado, fica mais bonito, né? Porque eu tava orando, sabia? Tava orando lá, ó. Senhor, abençoa lá, Monier. É. Boa tarde, Nico! Tô ligadão aqui no seu programa. Manda um salve pra nós. Nilton e Miguel. Eu sou do bairro Turmalina, tenho nove anos. Tamo junto, Miguelzinho! É nóis! Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Estava sumido, hein, Elias? Sempre ligado no melhor jornal da hora do almoço. Apresentador e equipe nota mil! Elias e Girlene do Atalaya. Tamo junto, Elias! Tô esperando sua mensagem aqui, viu, telespectador? DDD 33 99 111 14 43. Ah, mas eu moro na Alemanha. Pode mandar também! É, seja bem-vindo!